Pia e mulher, sulia e colega Pia e mulher, sulia e colega O cara é o vale, o cara é o vale Que louco, o cunhado está pegando a gloria O cara é o vale, o cara é o vale Que louco, o cunhado está comendo a gloria O cara é o vale, o cara é o vale Virou o teu cunhado e... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau